E aí pessoal, belezinha? Professor Stigley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos então começar pelos exercícios que ficaram para casa na aula da semana passada, beleza? Então, na aula passada. Então escolha seis palavras desse texto, dividas em morfemas e classifique-as quanto o processo de formação nelas presente. Então, Virgem, horóscopo do dia, 29 do 3 de 2020. A lua entrou em gêmeos testando sua capacidade de desencanar dos detalhezinhos irrelevantes para que você possa curtir o dia e relaxar numa boa. Ele nos lembra que nem tudo deve ser levado tão a sério assim e que é ok deixar alguns assuntos meio passados para lá de vez em quando. É melhor falar sobre eles de cabeça fria, não acha? Então você tinha que escolher algumas palavras, o professor escolheu as dele. Então, então a gente colocou a palavra testando. Faltou uma partezinha aqui, até desculpe aqui o professor. Então, testando ele é uma derivação sufixal. Então, testando, testando, derivação sufixal, beleza? Porque ele está depois do meu sufixo. Detalhezinhos. Também uma derivação sufixal. Uma vez que ele é formado por elementos que estão depois. Detalhezinhos. Tranquilo? Irrelevantes. Irrelevantes. Derivação prefixal. Porque o i está antes, o i que dá a ideia de negação. Dobra-se o r, para não ficar irrelevantes. Então ele fica irrelevantes. Derivação prefixal. E levado, de levar, mais o do no final. Derivação sufixal. Numa, ele é formado por aglutinação, porque ele é formado pelas palavras em uma. Como ele é formado pelas palavras em uma e ela sofreu perda, ele vira aglutinação. E pesados, que é uma derivação sufixal. Belezinha? Então, podia ser as palavras que vocês quisessem. O professor escolheu os seis aqui. Dá uma verificada. Vocês têm tabelas. Vocês têm o conteúdo no livro de vocês. Vocês conseguem fazer essa verificação. Mas é importante a gente treinar isso sim, pessoal. Isso daqui é importantíssimo, já para a gente ter uma noção de como que vai ficar as coisas. Certo? Então, vamos aos exercícios de hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA. Então, muito se fala, hoje em dia, sobre deveres, direitos e deveres. Então, nós devemos sempre lembrar que nós temos sim direitos, mas nós temos também deveres. Nós devemos cumprir para com esses deveres. E que o nosso direito, ele termina quando começa o do outro. E nós temos que respeitar os direitos dos outros. Quais são os direitos que nós temos? Uma série de sequências aí. Se você pegar a Constituição ali, você vai ver os direitos e deveres dos cidadãos. Isso só se aplicar a adulto? Não. Criança e o Adolescente também vão ter o que rege eles, as leis que irão reger as crianças. Beleza? Vamos lá, então. Acompanhe a leitura aqui com o professor. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e do adolescente. Veja, proteção integral. Integral quer dizer a todo o tempo da criança e do adolescente. Quando a gente diz isso, a gente se refere aos menores de 18 anos de idade. São o que se enquadra aqui. Artigo 2º. Considera-se criança para os efeitos da lei a pessoa até 12 anos, criança até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Então, até 12, criança. De 12 para frente, adolescente. Parágrafo único. Parágrafo único é artigo tem isso. Então, lei tem isso. Então, esse aqui é o Estatuto. Temos os artigos e cada artigo pode ter parágrafo. Parágrafos são as subdivisões do que pode ter dentro desse artigo, do que ele trata. Então, parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse Estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Ó, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse Estatuto às pessoas entre 18 e 21. Ou seja, em alguns casos pode ir até 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerente à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim deles facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Beleza? Então, lemos aqui, acabamos de ver várias partes, a primeira parte do que é, as proteções que as crianças têm, os menores de idade vão ter, e vamos às nossas perguntas. Oh, perdão. Parágrafo único novamente. Os direitos enunciados nessa lei apliquem-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiental, social, religião e local, de moradia ou de outra condição que diferencia as famílias ou outras da comunidade que vive. E o artigo 4 é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade e efetivação os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer e à profissionalização, à cultura, à dignidade, a respeito, à liberdade, à conveniência familiar e comunitária. Vejam, ó, é dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral do poder público. Então, todo mundo é responsável na educação das crianças. Então, vamos lá. Responda as questões sobre o ECA. Por que o ECA é um texto prescritivo? Qual é o objetivo do ECA? Como o ECA define as crianças e adolescentes? Quem são os responsáveis por assegurar os direitos da criança e do adolescente? Os responsáveis devem fazer. Beleza? Pausa aí e vai. Então, vamos lá, pessoal. Vamos responder as duas primeiras, certo? Então, por que o ECA é um texto prescritivo? Porque trata-se de um texto da esfera jurídica, que tem um valor legal, ou seja, suas determinações devem ser seguidas pela sociedade. Ó, texto prescritivo. Quando você fica doente e você vai no médico, o médico prescreve um remédio para você. Você vai tomar esse remédio para você melhorar. Quer dizer, você não é obrigado a tomar o remédio. Mas se você quer melhorar, mas se você quer melhorar, você irá tomá-lo, certo? Então, ele é um texto prescritivo de esfera jurídica, ou seja, ele tem base na lei. Qual é o objetivo do ECA? Estabelecer os direitos das crianças e dos adolescentes na sociedade brasileira para que eles tenham a proteção e a estrutura necessária do seu desenvolvimento. Então, ele está ali justamente para proteger a criança e o adolescente. E o 3 e o 4, como o ECA define a criança, então, no artigo 2º, considera-se criança até 12 anos e adolescentes dos 12 até os 18 anos. Belezinha? E quem são os responsáveis por assegurar os direitos da criança e do adolescente? E o que esses responsáveis devem fazer? Então, quem são os responsáveis? Está lá no artigo 4, lá no final. A família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público, com absoluta prioridade e afetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Olha o tanto de coisa. Então, todo mundo é responsável em cuidar da criança e do adolescente. Por quê? A criança e o adolescente, eles vão ser o futuro da nação. A partir do momento que a gente cuida deles, o futuro da nação, está assegurado. Beleza? Então, vamos lá para casa. Temos aqui os nossos cinco itens. Pausa aí e copia. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.